Perfeito. Segundo problema muito recorrente nos ensaios, tá? O pessoal, eu foco muito isso na fórmula da regência com os nossos alunos. Isso é uma coisa que eu sempre foco, tá? Eu sempre tento trazer. Aí a culpa é mais sua como maestro, como regente, como condutor, como encarregado, do que do músico em si. Não entender a necessidade da orquestra. Isso daí é gerencial. Imagina que você não entende a necessidade dos seus funcionários, você não entende a necessidade daqueles que estão, de certa maneira, subordinados a você. Você precisa entender a necessidade. Eu vou dar um exemplo pra vocês. Vamos lá. Orquestra e regia. A gente, no começo, não tinha muita estrutura. Não tinha. Então, imagina o seguinte. Eu tinha que ir, às vezes, pro anfiteatro do aeroporto. Muita gente não sabe, né? Mas o aeroporto daqui de Guarulhos é tão grande, tão grande, tão grande. Tem até anfiteatro lá dentro. Tem igreja lá dentro. Tem uma sede episcopal lá. É monstruoso. E aí, às vezes, a gente mesmo tinha que levar as coisas. As estantes tinham que levar. Então, a menina que era a Spala, a chefe de nave dos primeiros violinos, ela me ajudava a levar as estantes, né? Como os demais músicos. O que eu quero dizer? Ele ia fazer um solo e estava carregando peso. É o que a gente podia fazer. Depois a gente conseguiu melhorar isso, né? Faz com o que tem. Feito é melhor que perfeito. Tem que pensar assim, né? Faz, faz. Não vai dar uma hora para esperar as condições ideais. A gente nunca faz. Então, a segunda questão que eu disse para vocês era a culpa nossa de não compreender a necessidade do orquestra. Quando todo mundo sentava, olhava para a face dos músicos, a gente mudava de ambiente, o ambiente estava calor, aí estava o ar condicionado frio, mudança de temperatura, tudo isso também estava desafinando, todo mundo estava exausto, cansado. Faça assim de cansado mesmo. Isso acontece muito quando você vai viajar, tá? Você vai viajar de um estado para o outro, chega. Ou seja, se os músicos estão muito do bem, que nem sempre você vai poder falar assim, apresentação começa daqui meia hora, pessoal vai descansar, vai tomar um vinho, vai jantar, depois a gente toca. Não, tem horário. Mas o que eu digo? Você precisa conhecer a necessidade e não ficar assim, ó. Nós vamos trabalhar, vamos trabalhar, vamos trabalhar. Conheça a necessidade da sua orquestra, se eles precisarem de um momentinho. Sabe o que eu fazia muitas das vezes? Ensaio, às vezes, numa igreja, tá? Que isso não é comum. Isso não é nada ortodoxo dentro de uma igreja. Estava no meio do ensaio, eu olhava assim todo mundo, às vezes calor, de paletó, gravato, cansado, assim, sem concentração. O que eu fazia? Pessoal, vou pedir uma gentileza pra vocês. Vamos todo mundo levantar, ficar em pé, esticar um pouco os braços. Por quê? Pelo sangue oxigenar, tá? Pra cabeça, oxigenar melhor. Então, entenda a necessidade dos seus músicos. Se eles vão precisar descansar um pouquinho, se eles vão precisar tomar uma água, não fica, porque às vezes não funciona. Às vezes você começa a pressionar, pressionar, pressionar e não rende. Tem que compreender isso. Meia hora de ensaio bem feito, meia hora de estudo no seu instrumento, independente de qual for bem feito, é melhor do que duas, três horas de ensaio mal feito, tá bom? Isso vale pra qualquer universo, né? Uma construção, pra arrumar seu carro. Ou seja, entenda a necessidade dos músicos. Eu posso, se vocês quiserem, fazer aqui um vídeo inteiro só de algumas necessidades dos músicos que eu já vi ao longo dos anos. E ele encaia pra vocês, tá? Se vocês quiserem, digam que quero. Diga, por gentileza, que quero, tá? Terceiro.